Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil. Galera, vamos assistir aí um vídeo do governador falando sobre a chamada dos 3 mil policiais agora, da polícia militar, do concurso da polícia militar, agora já no mês de março. Fala aí no equívoco, fala ali bem clara, bem objetiva, que será chamado sim agora para T1, T1, 3 mil candidatos e não 3 mil no somatório total desse concurso. Então fique aí com o vídeo e na sequência a gente volta aí para comentar um pouco mais. Bom, a previsão é que o resultado do curso sai dia 22 de março, e aí depois tem os exames médicos e depois tem o início do curso de formação, que dessa vez é diferente, já vira policial, já vai ser, a formação já vai ser. Pelo governo do estado do Ceará. Bom, obrigado aí, Laíde. Serão 3 mil, quero chamar os 3 mil ainda esse mês para fazer o curso de formação. Bom, Paulo Azevedo de... Bom, galera, o governador falou agora de forma inequívoca, não tem mais o que você ter de versar, tentar colocar em contexto, que ele quer sim a primeira turma, cara, é a primeira turma com 3 mil homens. E qual o problema disso? Nós não temos 3 mil candidatos, nós temos 2.219, tá? E nós temos ali 300 cotistas ainda, que estão fazendo as fases, e segundo o governador, até o dia 22 de março encerra, tá? Mas mesmo encerrando esses cotistas, não completa os 3 mil, não completa os 3 mil. Então, qual é a importância disso, meu irmão? Ele vai se chamar pessoas, tá? Ele vai se chamar pessoas. Então, aquela teoria, né, de que poderia se entrar dentro do curso de formação com pessoas, com o curso de formação em andamento, por mais absurdo que possa parecer, é o que parece que vai acontecer, tá? Se ele diz que vai colocar essa turma agora no mês de março, e não tem esse quantitativo de pessoas formadas, tá? Aptas a entrarem ali após fazerem as fases, nós estamos falando que durante o curso de formação deve entrar mais uma leva, né? Então, o que deve acontecer? Eu acho que se você está na posição ali de pelo menos mil, além desses 2.700 e pouco, vai se preparando para o TAF, meu amigo, porque possivelmente você vai ser chamado, tá? Então, essa chamada vai ser completada para a T1, tá? É uma fala inequívoca, não tem o que a gente tentar colocar no contexto, tá? Eu nunca acreditei, sou muito franco, que aconteceria essa questão de você chamar pessoas do curso de formação em andamento, além do... Diante da situação que agora você não é mais aluno, você já vai entrar um soldado aluno, né? Você já entra militar, você já entra policial, tá? Mas, se o governador realmente quer colocar 3.000 pessoas na T1, ele não tem candidatos aptos no momento, tá? Ele vai ter que fazer nova chamada, ele vai ter uma nova retificação aí no edital, tá? E aí vamos ver o quantitativo que vai ser ali chamado pelo governador, tá? Eu imagino, tá? Eu imagino que se restar, se restar aproximadamente 2.400, 2.300, 2.500, ele vai ter que chamar no mínimo 1.500 pessoas, tá? Entre 1.000 e 1.500, porque durante as fases aproximadamente 40% das pessoas ficam pelo meio do caminho, tá? Então, galera, você aí que tá numa posição aí 1.000 e 1.500, além desses 2.700, você vai ter que colocar aí no Excel, numa tabela de Excel pra saber mais ou menos a sua posição, treina imediatamente, vá treinar imediatamente, porque a possibilidade de você ser chamado agora pelo mês de abril é muito, muito, muito grande, beleza, galera? Um forte abraço, sucesso aí pra galera, tá, galera? Não vai vacilar no TAF, igual muita gente vacilou aí, né? Depois teve que entrar na justiça, não vacila, vai treinar, porque possivelmente você que atualmente tá na posição ali de 1.500, além, além dessa galera que já tá apta, você vai ser chamado agora nos próximos dias, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.